Fala aí, motorista, tudo bem contigo? Olha só, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os sindicatos. É, essa polêmica que tá aí da PL 12 de 2024, PLP 12 de 2024, que vai traçar aí o nosso destino como motorista de aplicativo. E a polêmica em relação aos sindicatos, que parece que não fizeram absolutamente nada, muito pelo contrário, endossaram a proposta de lei aí feita pelo presidente da República, o que gerou uma revolta a nível nacional. E o pessoal tá dizendo aí que o sindicato não nos representa, e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Se tu não me conhece, eu sou o Marcelo e tu tá no canal do Motorista Turista. Já sabe, né? Eu tô pedindo aí o like, deixa o like, te inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações. Mas antes de começar o vídeo, eu quero saber, tu tem seguro do teu carro? Sim, tu tem que ter seguro do teu carro, principalmente se tu for motorista de aplicativo, onde a gente roda aí uma média de 200 km por dia, colocando em risco o nosso patrimônio praticamente metade do dia, se não 24 horas do dia. E pra isso, eu contrato pro meu carro o seguro da Iuse. E o seguro da Iuse é o que eu vou te indicar pra te fazer aí pro teu carro. Sendo que, se tu for no link que está no primeiro comentário e fizer uma cotação, tu vai ganhar um descontão aí da Iuse e eu vou ganhar uma merecida comissão. Lembrando que se tu fizer o seguro da Iuse, tu também vai poder indicar e ganhar essa mesma comissão que eu ganho aqui indicando vocês. Não tenho do que reclamar. Sofri um sinistro lá em Floripa, mais ou menos uns dois meses atrás, e o seguro pagou o carro do terceiro, porque, na verdade, a culpa foi minha. Pagou tudo, ficou tudo resolvido. Vamos falar agora, então, sobre sindicato. Exatamente. Eu tenho a minha cola aqui como de costume e eu vou ler o artigo 8º, inciso 3º da Constituição Federal. Por que eu vou ler esse artigo? Porque o pessoal fala aí, generalizou o comentário o sindicato não me representa. O sindicato não nos representa. E agora eu vou mostrar pra vocês que todo mundo está enganado. Que o sindicato, sim, representa você, motorista. Não sem antes deixar bem claro que eu sou contra a PL 12 de 2024, a PLP 12 de 2024, é essa a proposta pelo presidente da República para regulamentar a nossa profissão. Sou totalmente contra a forma como ela foi colocada. Acho que tem que sofrer profundas mudanças. Então, não vem dizer que eu estou do lado dos sindicatos com relação a esse vídeo. Não, 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 não. Eu estou contra o que os sindicatos fizeram. Mas eu tenho que dizer pra vocês que ele nos representa, sim. Vamos ler aqui o artigo 8º, inciso 3º da Constituição Federal. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Ou seja, a Constituição deixou bem claro que só cabe ao sindicato defender a categoria de trabalho. Não cabe a associações, cooperativas, nada disso. Só quem tem voz ativa para chegar nas empresas e reclamar são os sindicatos. Quando existe uma categoria de trabalho, é assim que funciona. Por enquanto, a gente não é categoria. Mas uma vez aprovada essa PLP ou outra PLP, serão os sindicatos que vamos representar, porque nós passaremos a ser uma categoria de profissionais. E nessa PLP, o artigo 3º dela diz o seguinte. Quem representa a categoria é o sindicato, sendo o trabalhador sindicalizado ou não. Ou seja, o artigo 3º da PLP 12, ele reforçou o artigo 8º. Ele vem ao encontro do artigo 8º da Constituição Federal, dizendo que quem representa a categoria é o sindicato, sendo o trabalhador sindicalizado ou não. Ah, mas esse sindicato que está aí não me representa, esse sindicato aí foi contra os meus interesses. Aí é o X da questão, pessoal. O sindicato, segundo esses dois artigos que eu li, é o que representa a categoria. Mas ele está representando os interesses reais da categoria? Eu acredito que não. Esse sindicato aqui do Rio Grande do Sul e aquele outro lá, não sei de onde, acho que é de São Paulo, que assinaram lá o termo junto com o presidente da República, não nos representam. Eles não representam os nossos reais interesses. Podem estar representando a futura categoria, se uma vez essa PLP for aprovada. mas não representam os nossos reais interesses. E aí tem uma divergência. Porque o sindicato está lá para representar os nossos interesses. E não os interesses daquele grupelho formado ali. O sindicato está lá para representar a nós, motoristas, o que a nossa categoria deseja como profissional. Mas parece que não é isso que está acontecendo. Então o que a gente tem que fazer, pessoal? Na minha modesta opinião, a gente tem que se sindicalizar. Sim, a gente tem que se filiar ao sindicato. A gente tem que se exigir a nossa filiação ao sindicato. Por quê? Porque se esse grupo que hoje está aí, dizendo que representa a categoria, não representa os nossos reais interesses, Então daqui a quatro anos, três anos, eu não sei de quanto em quanto tempo tem votação para o sindicato, a gente tem que montar uma chapa e eleger uma nova diretoria sindical a fim de que esta sim represente os nossos reais interesses. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que estar sindicalizado para poder tirar daqui a quatro anos esses que aí estão. Porque se daqui a quatro anos ninguém colocar uma nova chapa, eles continuarão nos representando, representando a categoria junto às empresas e ao governo. E não é esse o nosso interesse. Então para que a gente possa retirar eles do atual posto em que se encontram, a gente tem que se sindicalizar e estar preparado para propor novas chapas quando tiver eleição, seja daqui a dois, três ou quatro anos. Aí vai ter aquele que vai dizer não, mas não é assim, eu fundo outro sindicato, qualquer um pode fundar um sindicato. Negativo. Infelizmente, para ti que pensa assim, vamos ler aqui agora, o artigo oitavo da Constituição Federal diz que é vedada a criação de mais de um sindicato na mesma base territorial. Vou repetir. É vedada a criação de mais de um sindicato na mesma base territorial. Ou seja, se já tem sindicato na base territorial do Rio Grande do Sul, tu não pode fundar outro, meu amigo. Na mesma base, tu não pode fundar. Então tu tem que se candidatar, já que tu quer entrar na política, se candidata, forma uma chapa, tira esses que estão aí e amanhã ou depois tu vai ser o presidente sindical e tu vai defender os reais interesses da nossa categoria. É aí que eu me refiro. Vai lá, entra e faz a tua chapa, mas não, fazer outro sindicato não tem como. E já deixo bem claro aqui que eu não tenho interesse em ser membro de chapa nenhuma de sindicato. Não vou concorrer a nenhum cargo de presidente de sindicato. Não é esse o meu interesse. Até rimou. Não é esse o meu interesse. O meu interesse é abrir a cabeça de vocês e mostrar que a única forma da gente mudar é fazendo isso. Nos sindicalizando e nos candidatando num futuro próximo pra retirar esses que aí estão. Porque não é nada, nada, aliás, nada é eterno. A gente pode tirar eles e colocar gente que realmente, de fato, nos represente. Eu tô acompanhando lá na Câmara os debates que já teve com os motoristas ontem e terão, aliás, anteontem, pra ti que tá assistindo o vídeo, né? E vai ter novamente agora. Então, eu acho que a gente vai conseguir derrubar esse regime de urgência e trazer a PLP 12 de 2024 para o debate. Vamos debater e aí sim vamos mudar muita coisa nela. Vamos conseguir mudar através dos deputados, a gente vai conseguir fazer com que muita coisa seja modificada nessa PLP. Não vai passar da forma como ela tá. mas já vai pensando em se sindicalizar. Associações e cooperativas, pessoal, podem até exercer um grande benefício pro motorista a nível, vamos dizer assim, executivo, né? A nível de cidade. Elas ali, na base territorial delas, elas podem conseguir descontos em academias, em lojas, postos de gasolina e etc. mas não tem voz ativa junto às empresas e nem junto ao governo, que fique bem claro isso. Já te inscreveu no canal? Então agora vai lá no Instagram e me adiciona no Instagram também. O vídeo de hoje era esse, a gente se vê aí no próximo vídeo e vamos continuar debatendo. Um grande abraço a todos, fique na paz.